Boa tarde, hoje é 7 de março de 2017. Hoje eu estou retornando à greve de fome que eu havia paralisado, após um forte abalo emocional, quando eu descobri que o Banco Bradesco sabe quem é que entra na minha casa de madrugada enquanto eu durmo e na minha ausência, quando eu saio de casa. Sabe até o que é que existe dentro do meu quarto de dormir. Com aquela história do grampeador preto que eu havia jogado no lixo e que o Banco Bradesco, coincidentemente, colou na mesa do banco. Logo após isso, eu me lembrei que o advogado da minha mãe, que era amigo de infância, do meu irmão caçula que faleceu, trabalhou como advogado para o Banco Bradesco e ficou rico. Isso foi há pouco tempo atrás. Como se não fosse o suficiente, pouco antes do carnaval, eu vi, com os meus próprios olhos, a minha mãe cumprimentando os vizinhos e dando até beijinhos no rosto. Os vizinhos que jogam lixo e bosta na minha casa é que me xingam quando eu entro ou saio. Vai tomar no cu, vai a merda, enfia no rabo, cachorra, vagabunda. É, são esses os vizinhos que a minha mãe cumprimenta. E dá até beijinhos, sem contar o jornalheiro daqui da frente, que sai da casa dela com um pratinho de guloseima para comer na banca de jornal. Eu vi com os meus próprios olhos. Devido a tudo isso, eu tive um forte avalê emocional e para me acalmar, eu consumi chocolates e doces e para ter força, um pouco de proteína animal. No caso, carne suína e deframa. Para poder fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é caminhada a longa distância e trabalhar pesado no jardim. Capinar, cortar grama, eu estava tão fraca que eu não conseguia fazer nada. Então, as últimas semanas, eu fiz tudo isso. Consumia doces, chocolates e carne para poder ter energia para fazer tudo isso e me acalmar. Hoje, 7 de março, eu estou retornando à minha greve de fome e vou, a partir de hoje, lutar pela federalização do meu caso. Aqui. O que é a federalização de um caso e qual é o procedimento? A federalização de um caso é retirar o caso do Ministério Público Estadual e passar para o Ministério Público Federal. Isso significa também que o caso sai da Polícia Civil e vai para a Polícia Federal. ou seja, a Polícia Civil deixa de investigar o caso e a Polícia Federal passa a investigar o caso. É isso que acontece. E como é que se faz para federalizar um caso? Um processo. Primeiro, tem que entregar uma petição ao Procurador-Geral da Justiça, no caso, Rodrigo Janu. Então, ele tem que pedir ao Supremo Tribunal Federal a federalização do caso. Por crime de direitos, por crime contra os direitos humanos. Crime contra os direitos humanos, se for comprovado, pode ser pedido a federalização do caso, que é o meu caso. Então, quando o Rodrigo Janu recebe uma petição, ele analisa e pede ao Supremo Tribunal Federal a federalização do caso. E lá é decidido se o caso será federalizado ou não. Se o caso for federalizado, imediatamente a Polícia Federal é acionada. Então, toda a investigação sai da Polícia Civil e passa para a Polícia Federal. É isso que vai acontecer se o meu caso for federalizado. Toda a investigação, todas as denúncias que eu fiz no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro passa para o Ministério Público Federal. Foram 19 denúncias que eu fiz que estão protocoladas no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 19 denúncias de perseguição política. Bom, então, a partir de hoje, 7 de março de 2017, eu vou lutar pela federalização do meu caso por crime contra os direitos humanos. eu desejo a todos uma boa tarde. de hoje. Obrigado.